Tólicana Brava, a nova resenha do Brasil A dancinha que chegou, o movimento virou moda É a onda do momento, a dança do soca-soca A dancinha que chegou, o movimento virou moda A onda do momento, é a dança do soca-soca Soca, 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 soca Mão no joelho, empina o bombom, da dança do soca-soca Soca, 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 soca Mão no joelho, empina o bombom, da dança do soca-soca Olha o cara com a pepe cachaça, que faz o movimento do soca-soca É porque tá tomando 50 com o limão Soca, 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 soca Vai periquito, come milho Soca, 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 soca Mão no joelho, empina o bombom, do movimento do soca Soca, 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 soca Mão no joelho, empina o bombom, do movimento do soca-soca, soca, 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 soca Soca, 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 soca É pra estar de Red Bull, é bom mesmo, da energia da zorra, até a caixada passou Soca, 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 soca Esse tal de Red Bull me deu a força do soca, 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 soca Vai, vai, vai O mão do joelho empina o bumbum no movimento do soca, 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 soca Acostumado a tomar 51 contra o Tamar Red Bull, fica assim, rapaz Vai Galera, quem quiser levar o show de Tony Canabrava pra sua cidade, liga aqui pra Fala Produções 7, 3, 8, 1, 14, 35, 5, 5 Tony Canabrava, a nova reserva do Brasil Essa aqui é nossa Já que todo mundo tem seus bichos, eu também tenho meu Eu não gosto muito não, mas eu canto pra você Acendo meus tontos medidos Tem a dança das cadelas e também da Muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o Atacop Tem a dança das cadelas e também da Muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o Atacop Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege Tem a dança das cadelas e também da Muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o Atacop Tem a dança das cadelas e também da Muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o Atacop Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e vou de que não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Ei, puleiragem da rua, tá sereno? Eu não sei, só sei que foi assim Ele se tomou no sapato, tomou na cerveja E fez essa música e da cobra, ele levou da cobra Hum, Tony Canabrava É muita cachaça pra homem só Tô ficando dói Servo News.net Ó o negócio bom, esse negócio de sarrar As calvinhas enlouquecem, os paredão só quer tocar Ela disse que é fácil e que vai me ensinar Faz aí novinha que agora eu vou dançar Sarrar, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Sarrar, 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 sem parar Que tanta porra de tanto sarra O que é isso? A mulher gosta disso Eu não sei o que é, mas é sarra é o que? É fazer asadia, sarra Faz aí, faz aí, deixa assim, deixa assim Me disseram que sarra é fazer asadia Eu não posso ser muito específico pra vocês não Mas é mais ou menos assim Eu vou fazendo movimento e vocês fazem o que vocês quiserem aí Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha, hã? Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e as novinhas vai sarrar Sarra, 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 sem parar Esse negócio é bom e a novinha vai sarrar Faz o solo periquito, eu só tenho uma coisa a dizer pra você Da onde quando a brava, o rei do greguinha E passa ali o que acompanha você, doce-me de cabeça pra baixo Não me acompanha periquitinho Fui! Ixi! Quando meu amigo fez essa música Tava sentado na porta um boteco Tomando treia Aí eu vi a menina fazendo quadradinho Aí eu pedi pro meu amigo faz essa música É mais ou menos assim, ó A novinha me chamou, chamou pra dançar Cheguei na seresta pra fazer o papapá A novinha me chamou, chamou pra dançar Cheguei na seresta pra fazer o papapá Vai descendo, vai subindo, rebolando sem parar Vai descendo, vai subindo, rebolando sem parar Olha só, quando eu falo o papapá Vocês mulheres fazem o quadradinho Agora sim, ó Tchau! 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 Tchau!